Fala aí, YouTube! Aqui é o Brasil, novamente retornando com mais um vídeo e agora estamos aqui no Shunk 2, que foi lançado meio que no fim do ano passado, se eu não me engano, entre outubro e novembro de 2011. É, acho que é por aí. Eu vou mostrar um pouco do jogo pra vocês, porque ele parece ser bem legal, o estilo assim bem cartonizado, o Shunk com essa cara bem raivosa, com as suas lendárias lâminas. Então vamos partir pra primeira campanha. Inclusive eu nunca joguei esse jogo, até agora, porque eu ainda... Bom, tô trazendo a primeira partida aqui que eu tô jogando. Então vamos lá, vamos no campanha mod, jogar no normal, já que eu não sou nenhum boss pra jogar no hard. Então vamos lá, usar a machadinha mesmo, mais essas string knives, mais os granados, tá certo. Vamos jogar com o Shunk, que é o único personagem que dá pra jogar, a não ser quando você zera a campanha, que daí você desbloqueia novos personagens. Pelo que eu li em sites que trazem informação desse jogo, foi o que eu soube. Então vamos ver essa primeira cutscene. E aí, maluco, vai rolar treta. Tá bom, peraí, todo mundo vai embora. O Shunk fica, tá bom. Não, eu não vou narrar, olha só. Chegou a hora, complicou. Au! Nossa, mano, desce... Nossa, velho! Não pode mexer com o Shunk, mano, ele... Nossa, ele é ninja, cara. Não mexe na garrafa dele, tu vai ser... Tu vai ter o braço decepado do teu corpo. Um dos teus membros mais queridos vão ser arrancados do teu corpo se tu mexer com ele. Fica a dica, então. Nossa, mano. Então vamos usar os combos... Vamos usar o combo aqui que o computador pede pra gente usar, que é o Shift mais o botão esquerdo no mouse, que ele realiza essa ação. Ah, desgraçado. Peraí, Shift mais o botão esquerdo no mouse, tá, tá. Quer dizer, S mais o botão esquerdo no mouse. É o S. Pressiona o S, clica com o botão esquerdo e você faz isso. Maravilha. Vamos lá, eu não pretendo zerar essa primeira campanha, até porque acredito que ela seja bem difícil pra alguém que tá jogando na primeira vez o jogo. Então eu espero que... É, eu espero que... Eu consiga... Bom, eu me perdi, cara. Que eu consiga só jogar um pouquinho, só pra mostrar pra vocês como é que é. Depois que eu praticar mais e ficar um pouco melhor, daí eu... Provavelmente eu trago mais vídeos de Shunk. Dois. Então vamos lá. Tem que descobrir como é que se lança as granadas, parceiro. Então o único jeito é... Ou tu lendo em algum site que explique, ou tu vai pressionando todos os botões. Não, eu não vou fazer isso, porque... Tô sem paciência. Pra pressionar um por um, até descobrir qual é. É melhor jogar até que o jogo te fale, que é menos trabalhoso. Então vamos lá. Continuar usando os combos aqui. Tá certo. Vamos lá, vamos lá, parceiro. Mata os caras. Tá muito lento isso, mano. Acho que quando tu começa mesmo, o jogo é lento. Tem que descobrir primeiro todas as habilidades, pra depois ir pro combate real. Nossa, o Shunk é um... Cara, é um assassino em sério. Bom, apertamos F pra pegar essa garrafa. Recuperamos toda a life. Já que álcool dá energia pro Shunk. Pressione Shift mais o botão esquerdo para destruir as armas pesadas. Então vamos ver se é verdade. Uhum, é isso aí. Nossa, explodimos o carro também. Já tem uma garrafa ali pra recuperar a nossa vida. O que vai ser muito útil. Quando a gente acabar com os personagens aqui. Tá bom, calma aí. Vamos beber essa garrafa. Não vamos deixar esse cara nos atacar. Pera aí. Não vai, não vai me atacar. Pera aí, eu sou o Shunk, mano. Eu sou o boss. Então calma. Tá, tá. Vamos, cara. Destrói isso aí, parceiro. Vamos lá. Maravilha. Que isso, mano. Quanta violência explícita tem nesse game. O que é até bem divertido. Uhum. Então vamos apertar o botão direito pra lançar a Shunk Knife naquela bomba e naquelas TNTs. Tá certo. Vamos lá. Partindo pro ataque. A atirar naquela também. Pegar essa garrafa aqui. Mesmo que eu esteja com muita vida ainda, sempre é útil uma bela garrafa de álcool. Acho que eu não lembro qual era aquela bebida. Sei lá. Então vamos lá. Pressionar E quando tiver um ponto de interrogação em cima da cabeça. Então vamos esperar. Aê, agora sim. Nossa, mano. O cara enfiou... Nossa, parceiro. Ele enfiou um taco de baseball na garganta do maluco. Isso deve doer demais, velho. Ter todas as cordas vocais e toda a tua... Ah, que horrível. Nossa, arrebentados por um simples bastão de baseball. Ah, o Shunk sempre com a sua simpatia e... Muita boa bondade de esfaquear os caras com a sua lâmina de açougueiro. Eita, porra, velho. Que isso? O cara tem habilidade. Já falei, ele é ninja, mano. Ele é boss. O que é? Foda, leão. Então vamos prosseguir. Vamos só passar mais dessa área daí. Pretendo acabar o vídeo. Vamos matar esses pássaros aqui. Que é... Só pra... Só pra divertimento. É isso aí. Pera aí. Tive uma ideia. Pronto, maluco. O cara vai ser queimado. Vivo. Então tá. Tá bom, né? Tá bom. Pera aí. Tem que tacar ali. E outra ali. Ah, mano. É agora... Ah, é agora que... As coisas complicam, mano. Os caras com as pistolas agora vão se rebaixar. Ah, mano. Vai na raça mesmo. Pra que usar essas pistolinhas aí, mano? Luta comigo. Não seja gay. Então vamos lá. Ah, maravilha, pessoal. Esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. De Shunk 2. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no gostei. E se inscrever. Caso não esteja inscrito. Isso ajuda demais na avaliação e divulgação do canal. E do vídeo. Então vamos subir essas escadinhas aqui. Pressionando o W. Então vamos lá. Então vamos pendurar essa caveira. E passar pra cá. Então tá, galera. Até o próximo vídeo. E... Tá bom, pera aí. Deixa eu só conseguir matar esses dois parceiros aqui. E salvar o nosso amigo. Daí sim, é oficial. Eu paro o vídeo nessa... Nessa hora. Nesse momento. Então tá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar esse cano aqui. Tá certo. O cara não morre, mano. Tá bom, pera aí. Eu vou te enfiar o taco na goela. Pera aí. Tá, tá bom. Aparece por interrogação. Vai, aparece. E exclamação? Ah, maluco. Não tá indo. Tá bom. Pera aí, pera aí. Pera aí. Só quero enfiar o taco na tua garganta, parceiro. Aparece o ponto aí. Aparece. Agora sim. Ah, tá. Aqui se dane, mano. Eu vou matar esse cara mesmo. Hum. Tá, acho que eu já sei o que eu vou ter que fazer. Apertar F no carro enquanto o cara vem. Então vem, então. Tá bom. Foi fácil. Agora vamos usar esse aqui. Apertar F. Pronto, morreu. Tá bom. Foi assim, galera. Vamos só salvar nosso muito amigo ali que tava no Onibus com a gente. Então vamos lá. Até o próximo vídeo e fui!